Bom, e agora nós vamos ao Rio Grande do Sul falar ao vivo com Tawani Catan, que traz mais informações sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Tawani, seja bem-vinda. Conta pra gente, pedi pra você descrever rápido. Ah, você tá com alguém aí pra gente fazer uma entrevista? Vamos lá, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Ana, Silvio, Cauti. Boa noite a quem está ao vivo aí nos acompanhando. Sim, Ana, eu tô com o Marcelo Tostes, ele é um empresário, mas na verdade ele também é do Conselho Federal da UAB, advogado. Ele vai contar um pouquinho pra gente como é que foi a atuação dele nas doações, pra você ter uma ideia, Paula. Ele trouxe um caminhão aqui, eu não sei nem o nome, é como se fosse um lugar até que tem banheiro. Enfim, ele vai ficar aqui, a gente tá num centro poliesportivo, só pra eu situar vocês em Porto Alegre, próximo do bairro Menino Deus. Aí aqui atrás eu tenho um abrigo, em que as pessoas estão abrigadas. Não dá pra ver muito bem porque está escuro. E o Marcelo vai contar um pouquinho da atuação dele pra vocês. Mas antes é só situar vocês. Estou aqui, passei muito mais horas aqui acompanhando o trabalho dos voluntários, ajudando no que fosse possível. É muita gente, muito braçal. Uma coisa curiosa, Paula, que os voluntários me contam, é que eles têm sonhado com enchentes quase todos os dias. Então é uma coisa que tá na cabeça das pessoas o tempo todo. É um trabalho que não para. E às vezes eles falam, nossa, eu tô um pouco cansado. Mas imediatamente eles falam, mas não dá, não tem como parar. É uma coisa que vai demorar, é importante dizer isso, e está frio. A gente tá aqui com uns 14 graus, uma sensação de 10. Está frio. Aqui no Menino Deus tem as imagens que vocês passaram. A água está subindo, então não é algo que vai acabar mês que vem, semana que vem. É algo que realmente vai demorar, de acordo com a projeção até dos próprios policiais, dos coordenadores de abrigos, enfim. Então, eu vou situar vocês um pouco, falar com o Marcelo a respeito da atuação dele. Marcelo, como é que foi pra você a sua participação, desde quando começou essa calamidade no estado gaúcho? E onde você atuou, como? Então, a gente, em Minas, a gente sofreu com várias calamidades, vários acidentes. E isso fez com que a gente, acho que o mineiro, tivesse essa necessidade de também ajudar. A gente foi muito ajudado. Então, 15 dias atrás a gente fez um leilão de cavalo. E os criadores de Mangalarga Machador normalmente são muito solidários. E a gente conseguiu uma boa doação no leilão. E eu, então, comecei a arrecadar com outros amigos. Fiz um pix, recebi várias doações, inclusive, de pessoas que não conhecia. E com esse dinheiro a gente conseguiu encher quatro carretas. 400 colchões, dois caminhões de água, uma carreta de produtos de limpeza e, em especial, para as mulheres. A gente fez um carregamento especial para as mulheres, que pouca gente doa, né? Então, absorvente, roupas íntimas, shampoo, escova de cabelo, espelho. Ou seja, para que a mulher também, nos abrigos, ela também tenha um pouco de dignidade, um pouco de condição melhor para poder se manter nesses dias aí que estão sem casa, estão sem banheiro, estão sem qualquer tipo de ajuda. Uma outra coisa que a gente... Eu cheguei hoje, acabei vindo de caminhão os últimos 200 quilômetros. O helicóptero não pôde chegar por causa da chuva. E o objetivo é que a gente, um grupo de amigos com quatro helicópteros, a gente, então, vai fazer a distribuição do que a gente trouxe para as cidades que não tem como chegar de carro. Então, acho que esse é o grande, vai ser o grande papel para o final dessa semana, para o início da semana que vem, é a gente conseguir levar todas as doações que estão aqui em Porto Alegre para as cidades do entorno. Canoas, Dr. Ricardo, Mussum, são cidades que têm um acesso bastante restrito. Então, o helicóptero vai fazer esse papel, acho que, de uma maneira bem bacana, né? Bem rápida e eficiente. E o que as pessoas têm mais pedido quando você está aí nessa linha de frente de doações? Primeiro, eu queria te falar o seguinte, que é de arrepiar. Eu cheguei hoje e fiquei muito arrepiado, literalmente, com a situação aqui de Porto Alegre. É uma coisa que eu nunca vi, nunca imaginei que pudesse ver, a não ser em filmes, as estradas todas alagadas. E, inclusive, na freeway que a gente chegou, metade da estrada já tomada por pessoas que estão criando, estão montando barracas para poder morarem ali, na estrada. Então, não é na beira da estrada, é no asfalto. Porque não tem outro lugar para elas ficarem. É uma situação muito triste e desesperadora. O que mais elas ficam? Então, o que eu acho que mais está faltando é comida. A gente tem uma demanda por muita comida, tem muita água chegando, mas a gente precisa muito de comida para a gente conseguir levar para onde eles não têm acesso a caminhões. É isso, Paula. E eu também conversei com algumas pessoas aqui do Abrigo, para perguntar como é que é o seu dia aqui dentro, você está sendo bem alimentado, como que é, por exemplo, se vestir. Imagina, tem várias pessoas aqui, tem homens, mulheres, crianças, senhoras, em situação, com alguma dificuldade física, às vezes até alguma doença. E uma delas me contou que você acorda cedo, tem horário certinho para café, almoço, lanche da tarde, janta, mas eles têm algumas dificuldades, por exemplo. Às vezes a água sai fria, então tem que correr para tomar banho logo. Ou então não consegue ter acesso às roupas que precisa, por exemplo. A triagem é feita lá dentro, eu ainda não consegui contato com a responsável para entender como é feita essa triagem das roupas, mas a condição aqui não é fácil. É lógico que é muito melhor do que estar, por exemplo, na estrada. Mas para vocês verem a situação dessas pessoas e sem previsão, isso é o que mais assusta. Tawani, você chegou aí no Rio Grande do Sul, no sábado, tem conversado com voluntários, com vítimas das enchentes. Queria te perguntar como é que está sendo a receptividade do público em relação à imprensa. Você, jornalista, como jornalista da West, como é que é essa aproximação com o público, com as pessoas aí? Olha, eu chego com um tato porque é uma situação delicada. Teve gente que não queria gravar em vídeo porque é, ah, eu vou chorar, né? Por exemplo, a pessoa fala isso, aí eu dou outras opções. Tem gente que fala, ah, eu prefiro não falar. São situações difíceis, mas no geral é uma coisa surpreendente que eu noto. Eu estou sendo ajudada por aqueles que precisam de ajuda. Ah, então, por exemplo, eu falo, posso te acompanhar em algum resgate? Fazer filmagens? Pode, a gente arranja uma internet para você. Porque lá não tem nem 3G. Ah, a gente te alimenta, tu quer comer um sanduíche aqui? Quer comer, quer tomar uma água? Me deram água. E uma coisa, é incrível isso. Então, muitas pessoas conhecem a Oeste, chegaram a falar, pô, não, vamos falar com certeza. Que bom que você está aqui, que bom que você está mostrando. As pessoas estão sedentas, algumas sedentas de falar. E outras ficam um pouco tímidas, às vezes não conhecem. Aí eu converso, né? Falo, olha... Às vezes eu não chego falando, olha, sou jornalista, eu quero te entrevistar. Eu só converso com a pessoa, como eu fiz aqui no abrigo, né? Conversei com a senhora, falei, como é que está o dia de vocês? Como é que aconteceu? Aí depois eu abordei e falei, olha, eu estou com uma câmera aí, de repente a gente pode falar. Então, é uma coisa delicada. Mas assim, a recepção... Eu não sei o que eu seria sem essas pessoas que estão aqui me ajudando. Não sei se muita gente sabe, mas eu estou aqui sozinha. Então, muita gente me ajudando. E o que acontece também é que, às vezes, um voluntário precisa de uma água. Eu juro, eles trabalham 12 horas. Tem gente que começa a trabalhar 8 da manhã. E eu falo trabalho porque isso aqui virou um trabalho. 8 da manhã e volta a meia-noite para casa. Dorme algumas horas e volta. Então, às vezes, precisa de uma água. É um voluntário que não perdeu a casa. Está bem, mas está ajudando. E aí, às vezes, alguém do abrigo dá água. E falta água para essa pessoa no dia seguinte. Então, é uma situação que eu também nunca presenciei. E está sendo uma experiência única, principalmente, com o apoio dos gaúchos. A receptividade deles. A forma que eles se sentem quando eu falo, não, eu quero te ouvir. É realmente marcante. Tawani, a Ana também tem uma pergunta para você. Certo. Tawani, boa noite. Parabéns pelo trabalho. Muita gente te elogiando aqui no chat desde ontem, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito jornalismo raiz, como as redes sociais falam. Eu queria fazer uma pergunta para você e também a mesma pergunta para o Marcelo, já que vocês estão até em regiões diferentes. Agora, para essas próximas páginas do Rio Grande do Sul, o que vai ser preciso em termos de limpeza? Porque muito alimento está chegando, muita água está chegando. Até para a gente poder se organizar, né? A gente consegue fazer uma conectividade muito grande com socorristas, com pessoas que estão aí. Eu ouvi, por exemplo, um socorrista dizendo seria ótimo se tivéssemos aqueles carregadores de celular solares para a gente não ter que voltar para uma área que tem energia elétrica. Às vezes, eles têm que se deslocar para uma área que tem energia elétrica só para recarregar o celular e voltar para os resgates e para ajuda. Nessas próximas páginas, alguns itens que podem melhorar essa eficácia, não apenas nos resgates, mas na melhora da vida das pessoas. Boa noite, Ana. Obrigada. Eu agradeço a todos aí. Eu acho que o jornalismo raiz, me perdoem, acho que é o melhor que tem. Olha, o que eu tenho visto é doações de paz. Então, pá mesmo, para poder arrancar o barro. Porque, assim, a situação é tão difícil que não é assim, ah, eu preciso exatamente desse produto específico. Como falta tudo para as pessoas, cada vez surge uma demanda diferente. Então, por exemplo, ah, eu preciso de uma pá para poder tirar o barro da minha casa e de um produto de limpeza para poder limpar. Então, assim, eu acho que para os próximos, eu acho que por um tempo, ainda a maior demanda vai ser de comida, de água e de cobertores agora com o inverno. As pessoas estão preocupadas com o retorno das chuvas, né? Porque agora é que entra o inverno, agora é que vem as chuvas. Então, uma das pessoas que está aqui abrigada falou, nossa, como é que a gente vai fazer? Vamos supor que a gente fique aqui até junho. Como é que fica depois disso? E se voltarem as chuvas? Como o Menino Deus é o bairro aqui, né? Que eu estou, está alagando, eles têm medo de chegar até aqui o abrigo. Então, é uma situação que, por muitos dias, ainda vai precisar de muita comida. Porém, surgem algumas demandas específicas, do tipo, eu preciso de uma pá, eu preciso de material de limpeza para limpar a minha casa, que abaixou a água nesse lugar, então eu voltei e reconstruí do zero. Então, assim, é muito material. O que as pessoas questionam muito é, qual vai ser a mão de obra? Porque pedreiro também perdeu casa. Entende? O construtor também perdeu casa. Como essas pessoas, como elas vão lidar com isso, tendo que reconstruir a casa delas e das pessoas? A gente, o que eles estão tentando fazer, né? Isso acho que o Marcelo também vai responder. A Ana perguntou, é que ele não está com ponto aqui, mas a Ana perguntou, qual vai ser a demanda dos próximos dias, por exemplo, de materiais de construção, de repente, ou materiais específicos que as pessoas precisam? Ela deu exemplo até de um material solar. Enfim, coisas específicas que fogem um pouco das demandas de alimentação. Então, eu acho que os empresários, eles têm um papel, ou enfim, a iniciativa que for, para ajudar nessa logística, para entender as demandas. Tem empresas que recebem, através de um formulário, a demanda específica, e eles falam, bom, se a pessoa precisa de tal coisa, vamos levar. Teve gente que precisava de um fogão específico. A pessoa foi e deu. Então, Marcelo, o que você acha para os próximos dias nesse sentido? Eu acho que a gente vai ter três etapas. A primeira etapa, realmente, é cobertor, comida e água. Na segunda etapa, a gente vai estar passando pela fase da limpeza e da reconstrução. E a terceira etapa, que é até um projeto que a gente já está começando, alguns amigos, que vai chamar Se Liga Rio Grande do Sul, que é a gente comprar eletrodomésticos para conseguir imobiliar a casa dessas pessoas que ainda vão ter o trabalho de limpar, tirar tudo, jogar fora, mas vão precisar desses eletrodomésticos, pelo menos os básicos, geladeira, fogão, para poder conseguir habitar naquela casa. Então, eu acho que nós, empresários, do Brasil afora, a gente vai ter que apoiar o Rio Grande do Sul por bastante tempo. E a gente está disposto a isso. Eu falo que hoje eu deixo de ser doador e passo a ser voluntário. Então, vou passar uma semana aqui no papel de voluntário para ajudar, colocando a mão na massa. E eu acho que é isso que o brasileiro, todos os brasileiros que estão aqui estão fazendo. Não só doando, mas também é bonito ver aqueles que estão se envolvendo no dia a dia, trabalhando até nove horas da noite, colocando a mão na massa para poder ajudar nossos amigos gaúchos. Respondido, Ana? Tauane, está me ouvindo? Respondido, Tauane. Muito obrigada. Respondido. Se cuidem aí. Obrigada pela reportagem, pela resiliência de estar aí com os gaúchos, no frio, na chuva. E, por favor, mande nosso abraço a todos os gaúchos, qualquer um que você encontrar aí, aos voluntários, aos socorristas, aquelas pessoas que estão cuidando também dos animais com muito carinho, muito cachorro, né? Muito gatinho. Um abraço forte em todos vocês aí, Tauane. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E eles mandaram abraços para vocês. Várias pessoas que conhecem a revista mandaram beijos e abraços. O próprio Marcelo conhece, né, Marcelo? Mandou um abraço a todos. Tauane, querida, muito obrigada por mais essa atualização aí da catástrofe no Rio Grande do Sul. Bom trabalho. Por favor, agradeça o Marcelo que está aí ao seu lado, ele não está me ouvindo, né? Esse é um exemplo, mais um exemplo de voluntário, ele que saiu de Minas Gerais para ajudar aí a população do Rio Grande do Sul. Muito obrigada também pelo seu relato. Boa sorte aí com vocês. Bom trabalho. E amanhã, a gente faz aqui uma nova atualização em Oeste Sem Filtro. Obrigada para vocês. Bom trabalho. Obrigada, Paula. Boa noite a todos. Obrigada. 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 Obrigada.